É o Neto Divulgações, não tem jeito Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela indo até o chão e a galera animada Eu avistei de loja, ela balança no corpão Que sai pra lá novinha, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela indo até o chão e a galera animada Eu avistei de loja, ela balança no corpão Que sai pra lá novinha, deixa de provocação Tô dançando sim, tô rebolando sim Faz o vídeo, tira a foto, deixa assim Tô dançando sim, tô rebolando sim E aí, minha filha, eu não vou trabalhar Eu avistei de loja, ela balança no corpão Que sai pra lá novinha, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela indo até o chão e a galera animada Eu avistei de loja, ela balança no corpão Que sai pra lá novinha, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela indo até o chão e a galera animada Eu avistei de loja, ela balança no corpão Que sai pra lá novinha, deixa de provocação Tô dançando sim, tô rebolando sim Faz o vídeo, tira a foto, deixa assim Tô dançando sim, tô rebolando sim Chama, 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 vá, 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 eu também não Se joga meu Brasil É Tubaína Tense, esse é o nome Facebook, Instagram, Tubaína Tense Chama no piseiro Simbora Vitinho, CB Estúdio, gravando tudo, hein Haha, original Haha, é sexta-feira, seu menino É dia de Tubaína Tense É melhor, Tubaína Tense é todo dia Haha, chama, chama É sexta-feira, é dia de curtição Faça troço pro SAMU, discute com a sensação É sexta-feira, é dia de estrovenga Dorme junto com o menino E acordar no civil É sexta-feira, é dia de curtição Faça troço pro SAMU e curte a sensação É sexta-feira, é dia de estrovenga Dorme junto com a novinha E acordar no civil com as quegas Eu gosto, peço em cima do paredão Eu gosto, joga o pinha rabeta no chão Eu gosto, peço em cima do paredão Ela gosta, ela gosta, ela gosta Eu gosto, peço em cima do paredão Eu gosto, joga o pinha rabeta no chão Eu gosto, peço em cima do paredão Eu gosto, eu gosto, eu gosto Tá sacanagem, né? É sexta-feira, é dia de curtição Faça troço pro SAMU e curte a sensação É sexta-feira, é dia de estrovenga Dorme junto com as novinhas É sexta-feira, é dia de curtição É sexta-feira, é dia de curtição Praça troço pro SAMU e curte a sensação É sexta-feira, é dia de estrovenga Dorme junto com o vendigo e acordar Se com as meninas então vem Eu gosto, peço em cima do paredão Eu gosto, joga o pinha rabeta no chão Eu gosto, peço em cima do paredão Eu gosto, eu gosto, eu gosto Eu gosto, peço em cima do paredão Eu gosto, joga o pinha rabeta no chão Eu gosto, peço em cima do paredão Eu gosto, eu gosto, eu gosto Chama que é sucesso Ha ha Atenção, Gretchen, Micaela, minha filha, aquele beijão Dona Margarida, aquele abraço, mamãe Atenção, Catida, Boulos A original, hein? Chama que é sucesso É Tubaína Dance, o showman do piseiro Chama que é sucesso É Tubaína Dance, o showman do piseiro, nega Tô legal e a geral, tô de boa aqui A trauma pisadinha suringada Já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão O som que contagia é o som da sensação Tô legal e a geral, tô de boa aqui A trauma pisadinha suringada Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão O som que contagia é o som da sensação Tô no meio da galera, a mulherada me espera Bebo um bisque com limão, só não pode ficar bebo Tô legal e a geral, tô de boa aqui Tô no meio da galera, a mulherada me espera Bebo um bisque com limão, só não pode ficar bebo Tô legal e a geral, tô de boa aqui A trauma pisadinha suringada Já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão O som que contagia Tô legal e a geral, tô de boa aqui A trauma pisadinha suringada Já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão O som que contagia é o som da sensação Tô legal e a geral, tô de boa aqui A trauma pisadinha suringada Já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão O som que contagia é o som da sensação Tô legal e a geral, tô de boa aqui A trauma pisadinha suringada Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão O som que contagia é o som da sensação Tô no meio da galera, a mulherada me espera Bebo um bisque com limão, só não pode ficar bebo Tô no meio da galera, a mulherada me espera Bebo um bisque com limão, só não pode ficar bebo Chama 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 negão Ha ha É do baína desde o showman do piseiro Quem sabe vai ao vivo Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste em se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembra da gente no quarto tirando a roupa Cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa no canto Lembra da gente no quarto tirando a roupa Cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Chama o Vitinho, cê fez tudo legal Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste em se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembra da gente no quarto tirando a roupa Cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louco Quando lembra da gente no quarto tirando a roupa Cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o negão aqui Chama Atenção João Gomes, tá aqui na praça, negão STB Estúdio, gravando tudo, hein Atenção João Gomes, tá aqui na praça, negão